Fala galera, beleza no vídeo? Estamos aqui de volta com o Midnight Club 3 aqui no canal com o nosso Cadillac XLR Galera, que de verdade eu não estou querendo trocar esse carro galera Virou com certeza um dos meus luxury sedans preferidos aqui do jogo com toda a certeza do mundo Mas o que é bom dura pouco e no vídeo de hoje nós vamos comprar um SUV para começar o Club Race deles Beleza galera? E vamos ver qual SUV que eu vou comprar no vídeo de hoje Já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal, ativando as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo E vamos dar uma olhada aqui galera, acho que os SUVs estão aqui para trás, estão aqui para trás, tá? Temos G500 que a gente já tem, H2, tá? Ó, legal, legal demais, H2, Scalade Outro carro simplesmente sensacional, Scalade EXT, que é a Scalade que a gente tem galera Que é simplesmente um tapa na cara da sociedade, principalmente a que a gente ganhou Que já é uma Double Edition total, GMC e o Conden Alley, FX45 e SSR, que na minha opinião é mais feia que bater em mãe Galera, esse carro aqui, meu amigo badaros do céu, eu não sei o que a Chevrolet estava pensando quando fez ela E é por isso mesmo que a gente vai comprar galera, é por isso mesmo que a gente vai comprar ela Meu Deus do céu, olha que carro que é esse, velho, mano, sem brincadeira É mais bonito você chegar a pé na linha de chegada do que chegar com esse carro aqui Galera, deixe nos comentários aí a opinião de... Meu Deus, velho O Zoando o Carlos voltou, galera, olha lá Esse body kit aqui até colocou um sorrisinho nela Olha para vocês verem se não ficou uma cara com um sorriso, olha lá O que que é isso, velho? O que que está acontecendo aqui? Mano, vou ter que colocar o sorriso, velho, vou ter que colocar o sorriso Vai acabar virando um caos contra a minha vontade isso aqui, galera Não era para virar um Zoando o Carlos, não Só que esse carro aqui automaticamente faz um Zoando o Carlos, né Pior que esse para-choque traseiro aqui até ficou legal, velho Ficou muito ruim, não Não ficou feio Tá Aqui de lado, vamos colocar esse Ó O capô muda ela toda, olha para vocês verem, galera E toda mudança que faz o carro continua feio, né Meu Deus, vou colocar essa boquinha aqui em cima Tranquilo Tá Tá Ó, até que esse aerofolizinho ficou em style total, mano Mano, gostei desse aqui, velho Ficou estiloso demais Caninho de descarga E, velho, já deu uma melhorazinha Se foi suficiente para deixar o carro bonito, não, galera Longe disso Deixar esse carro bonito aqui Acho que é uma tarefa impossível, viu Eu quero até ver, velho Se vai ter algum inscrito badato que vai achar esse carro bonito Eu acho meio difícil, viu Eu acho completamente difícil Praticamente Impossível mesmo Tem essas duas rodas aqui que eu acho elas sensacionais Essa da TIS Só que colocar uma roda da TIS nessa SUV aqui, galera Dói até o coração Sério mesmo, velho Dói até o coração, galera Eu vou ter que colocar, mas Elas merecem um carro melhor, tá ligado Aqui o que? Qual que é o máximo? Nossa Aro 28 é o máximo Não, né Um aro 25, pode ser? Pode ser Acho que tá ótimo, né De excelente tamanho 255 também Pera aí Legal Legal Nossa, mas aqui também tá até o talo, né O que eu vou fazer, galera? Vou dar uma diminuída na roda Porque tá demais, né? Eu vou dar aqui uma levantada Tá bom, velho Tá exagerado Tava exageradamente baixo, né, cara? Aqui um 275 Por ser um SUV Tá? Mas já deu uma melhora gritante no visual do carro, tá, galera? Já deu... Ó Para, mano Outro automóvel Como sempre Essa parte aqui das dimensões, velho Muda completamente o visual do carro Agora, cor metálica Ó, acho que ela combina mais com a gloss mesmo, velho Caramba O pior que não combina é com nada Tá? O pior que não combina é com nada, galera Meu Deus, velho Eu não vou achar uma cor para colocar esse carro Eu não vou achar uma cor para colocar esse carro, velho Azul, será? Acho que eu vou colocar um azul metálico aqui Coloquei esse azul metálico aqui, galera Meu Deus, velho Eu não achei uma cor para colocar esse carro de verdade Tá? Na verdade, eu tô achando Será que eu vou fazer? Vamos manter o simples, galera Vamos jogar com o que a gente sabe Vamos colocar vermelhão mesmo Tá simples e tudo Acho que tá da hora, velho Acho que ficou legal Tá? A gente coloca até um neonzão aqui também Para dar uma disfarçada, ó Não neonzão não, né? Aí também é demais, né, meu amigo? Aí também é demais, né? Mas aqui também tá tranquilo, cara Não ficou muito bonito, não Só que, velho Deu uma melhorada aqui no carro Deixa eu ver o vinil O que que tem? Vinil da Chevrolet Nossa Se eu colocasse esse vinil aqui, então Aí sim seria o início Da volta da série Zoando Carros, galera Ainda não é o momento, tá? Vamos lá, velho Vamos lá Depois eu pretendo voltar, inclusive, galera Antes que vocês me perguntem aí Pretendo voltar, sim Com a série Zoando Carros Ou com o carro dos inscritos aqui no canal Eu tenho que me organizar melhor para isso, tá? Podem continuar me cobrando Que ela vai voltar aí Esporadicamente, tá? Tá pronto o nosso Chevrolet SSR Fizemos o máximo aqui Para deixar o carro menos feio Eu acho que conseguimos, tá, galera? Tá bem menos feio Do que a gente pegou ele No início do vídeo Vamos ver agora Como que se comporta No Club Race, velho Tomara que seja pelo menos bom, né? Porque, pelo amor de Deus Ser feio e ruim Aí não, né, SSR? Aí não, né, meu amigo? Nossa, a câmera tá muito longe 175 milhas por hora Eu acho que é um SUV classe C Com level 1 de performance É isso mesmo, né? E tá aqui Big Plyas Vamos começar aqui Com um Other Red Race De 3 mil, cara Vamos lá São 15 corridas no total Saudade, velho Queria jogar com essa escala de AXT, viu? Aí o que que o jogo faz, galera? Me fala aqui O que que o jogo faz? O jogo coloca simplesmente O melhor SUV do jogo Contra a gente Tá? Não é só o melhor SUV do jogo É o melhor SUV do jogo Disparado Tá? Que é a Gameball GT 750 Que é uma SUV classe B Que bate de frente Com muito Turner Classe B, galera Disparado A SUV mais cara E um dos carros mais caros Aqui do jogo, tá? E o que que o jogo faz? Me coloca Esse carro Que eu acabei de falar com vocês Contra mim Com uma Chevrolet SSR, velho Aqui vai ter que ser Na base da pressão Olha o que que A polícia ainda Ô polícia Você não foi Atrás da Gameballa, velho Boa Boa Evandro Brahe Continua sim Vamos Nelson Vamos Nelson, velho Isso Dei Totó Pode dar Totó Porque tá fácil, né? Eu não consigo Me carregar Pressão Eu não consigo Carregar Pressão Pressão Nossa, olha a Gameballa Acho que ela já tá, mano Cara, que apelação Não, velho Não, Hilux Por que você tá parado Assim no meio da rua, Hilux Pressão Aí, agora sim Vamos lá Não vou deixar você sumir Na minha frente, não Vai tomar Totó ainda Pra ficar esperta, tá? Vai tomar Totó ainda Pra ficar esperta, velho Você tá achando Quem que você é? Você tá achando Que você é Simplesmente o melhor carro Classe B do jogo Melhor SUV Classe B do jogo Pois é, você acertou Mas relaxa, velho Relaxa Que é na sua aí Estamos em primeiro Não sei nem como Ah, não Ô, polícia É sério? É sério que vai colocar Polícia ainda? É, pelo jeito É sério, sim Podia ter pegado Esse corte, né? Podia ter pegado Da rampa, né? Podia ter pegado Outro corte Poderia também Meu Deus Meu Deus Nossa, velho Santo nitro, galera Santo nitro, velho Tem que ter realmente Um nitro Pro final da corrida Sempre, velho Lei de Vibre Já diz No seu artigo Nono Tá? Sempre deixo Unido No final da corrida E às vezes Eu não levo Esse artigo Em consideração Mas, galera Eu vou ter que deixar Porque tá salvando Demais mesmo Principalmente Que a gente não tem As habilidades especiais Vamos, Nelson Ah, agora é só Aquela hora da Red Race, né? Que é só A linha de chegada Vamos seguir aqui A Gameball GT750 Porque ela é tão Tryhard Que ela já tá usando Na covardia Que isso? Mas, mano Que caminho badara Que ela pegou agora Que caminho horrível Aê Muito obrigado Parede É isso aí, velho É isso aí Tá? Foi bom aí Dar uma beijada em você Vai pressão! Vou pegar aquele caminho ali, cara Aparentemente A Gameball GT750 Não sabe por onde anda, não Por isso que ela precisa, né? De uma Gameball GT750 Tá, o Nitro Que eu poderia usar Acabei de usar O que eu tenho agora É pro final da corrida Bom, amigos Beleza Tá fácil É porque tá fácil Pode me atrapalhar a vontade Tá fácil Tá facílimo Tá fácil demais Pelo amor de Deus Ah, velho Aí também O galera Mas aí tá de brincadeira, velho Peraí, velho Peraí, mano Peraí, velho O cara ainda solta a Nitro, velho Vou soltar a Nitro aqui também Não! Cuidado com o ônibus Ah, polícia não Você não fez isso, polícia Você não fez isso, polícia Tem que só usar esse nido aqui também, velho Os caras já tão chegando aqui, ó Engolindo tudo Mano, e olha os caminhos que os caras tão pegando Cada caminho mais louco que o outro Agora eu não sei qual caminho que eu uso não, velho Eu não sei qual, na verdade o caminho aqui pouco importa O que importa é que o meu carro não anda Tem que pegar uma pressão rápido Vai, pressão! Deu boa pressão? Cuidado com o Elvando O'Brien Acho que esse caminho aqui realmente é melhor Só que aí os caras, galera Os caras tão de Gamebala GT 750 E ainda quer me atrapalhar Ainda quer ser Blocker King contra mim, velho De Chevrolet SSR É isso que tá acontecendo Só isso Esse é o grande problema Olha isso, cara Ô, ônibus, velho Aí não dá, galera Aí não dá O meu carro guinando E o ônibus aparecendo na minha frente Pega pressão rápido, filha Vai, vai, pressão! Para de entrar na minha frente, Siena Para de entrar na minha frente Seu palhaço Pra cá, quase que eu passo direto Ah, não! TOTÓ KING IN THE HOUSE TOTÓ KING IN THE HOUSE, galera Meu Deus do céu Eu vou infartar Até chegar no final desse Club Race Que é um infarto, velho Eu não tanco, não, galera Sorte que eu sou o TOTÓ KING O que que tá acontecendo aqui, velho? Meu amigo badaros do céu É, colocaram uma chuvinha agora Pra tentar atrapalhar ainda mais Mas o carro é tão lento Que eu acho que a chuva não influencia tanto, né? O carro é tão lento Que eu acho que a chuva nem vai atrapalhar Vai ajudar Porque os caras tão de game bala Eles sim, que tão com o carro potente Tá? Eles podem ser atrapalhados Eu acho que os carros deles andam muito, né, velho? E o meu, como ele não anda quase nada Zero a 110 horas Aí não vai atrapalhar muito, não Vai me ajudar Porque vai atrapalhar os outros, né? Então a mão que dá É a mão que tira Quina Eu tive a esperança De não ficar nessa quina ainda Mas eu não sei Por que que eu tava com essa esperança Eu esqueci que eu sou O Kina King também, né? Vai pressão! Ó, vão batendo aí, ó Blocker Nossa Tá Tá Não 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 Eu não acredito que eu passei direto, velho Eu não acredito que eu fiz essa brincadeira, velho Eu não acredito que eu fiz essa palhaçada, velho Nossa, eu fui, mano Tava em primeiro pra último Com uma vacilada Esse carro aqui, galera Esse SUV não permite vacilo, cara Qualquer detalhe já era Esquece Uuuuh Double pull Blocker Ah, eu devia ter virado pra cá também, né? Bom que eu vou ser Blocker King aqui Da GT 750 Só que eu esqueci que o meu carro anda menos do que todos Então eu tenho que ser Blocker King de todos Nossa, olha Mano Olha como a Gameball me despachou agora Soltei o nito, galera Não respeitei a lei de Vibre, não, velho Porque do jeito que tá aqui Tá complicado Quis me dar Totó Tanquei Só que agora faltou o nito Mano Olha o que a Gameball fez, cara Olha o que a Gameball fez Ô Gameball, me esquece Me esquece, Gameball Pelo amor de Deus, velho Esquece de mim Vai jogar o seu jogo Você já tá com o melhor carro do jogo Seu palhaço Nossa Você tá maluco, velho Tem que ficar jogando contra os carros bons E o meu sendo ruim E os caras ainda tem que ficar aceitando o Totó ainda, velho Na cara de pau Na cara duro Meu carro não anda Vou puro baixo aqui agora Vamos ver, né, velho Se minha sorte muda Elvando O'Brien É, essa corrida aqui Basicamente eu não sei o que eu vou fazer, velho Olha isso Agora eu não sei nem onde que eu tô guinando mais, cara Eu não sei nem onde que eu tô guinando mais A gente não pode sair do primeiro lugar Se a gente sair do primeiro lugar Os caras vêm engolindo tudo Aí já era Se eles me passaram Eu não tenho como buscar mais, galera Porque aqui em primeiro lugar Eu posso tentar ser Blocker King Aqui, ó Posso tentar ser Blocker King É a minha única chance Excelente curva, hein Curvinha bonita agora Cai direitinho, velho Boa Coisa linda Coisa linda Maravilhosa Maravilhosa Tem que ser assim Tem que jogar perfeito, velho Pra dar bom Dá pra ir Dá, dá Beleza Não 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 Eu não acredito nisso, cara Não Ia ser épico Eu não acredito nisso 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 Eu não acredito nisso